Cada crise é mais perigosa do que a anterior. Tivemos a de 1998, mas a de 2008 foi devastadora. Em 2022, vamos chegar a um ponto em que podemos estar presenciando uma crise realmente maior do que a Reserva Federal, maior do que a capacidade de qualquer governo de parar. Estamos desconfortavelmente perto disso acontecer. Agora é impossível saber exatamente o quão próximo um sistema dinâmico e complexo vai ocorrer. Você pode fazer previsões muito boas em complexos de sistemas dinâmicos quanto à magnitude da crise, mas é muito difícil obter o momento exato. Eu posso dizer que estou desconfortável quanto a isso porque já presenciei a crise duas vezes antes de 1998. Chegamos perto de fechar todos os mercados do mundo. Tudo começou com um calote russo, em 17 de agosto de 1998. A Rússia deu um calote em sua dívida externa e o rublo foi grosseiramente desvalorizado. O que iniciou uma crise de liquidez na Rússia se tornou global. Deu a volta ao mundo e acabou afetando minha gestão de capital de longo prazo, onde eu possuía 1.4 trilhão de dólares em derivativos. Perdemos muito dinheiro com a crise que se iniciou na Rússia. Perdemos talvez 100 milhões de dólares só em ações de lá. Perdemos perto de 4 bilhões em todo o resto do mundo, porque em uma crise de liquidez as pessoas se desesperam e vendem tudo. Não é uma questão de possuir títulos e achar que irá passar por toda a crise sem sentir cócegas porque possui ações e imóveis. Em uma crise, não há margem de garantia. Sem nenhum aviso, as pessoas foram sendo expulsas de suas posições e o caos foi se formando. O desemprego foi uma das características de uma crise financeira global. Em 1998, nós superamos isso com uma injeção de dinheiro de 4 bilhões de dólares patrocinada pela Reserva Federal. Além disso, foi realizado dois cortes de taxas, um em caráter de emergência. Passamos por isso e ainda assim chegamos a poucas horas de fechar todos os mercados do mundo. A mesma coisa em 2008. As pessoas não perceberam que muitos lugares e pessoas estavam falindo. Morgan Stanley e Goldman Sachs, os dois maiores bancos dos Estados Unidos, estavam falidos. John Mack, que era um executivo de um desses bancos na época, informou que o Lehman Brothers, o banco de investimento mais lucrativo do ano, estava implorando por ajuda. Muitas pessoas pediam ajuda, mas estávamos preocupados com o banco Morgan Stanley. E foi nesse momento que a Reserva Federal entrou para auxiliar na crise. Pense nisso como dominós que estão caindo. Se um dominó cai, todos os dominós vão acabar caindo e irão continuar. A menos que você coloque um obstáculo entre os dominós que estão caindo e os que estão em pé. Esse obstáculo foi a Reserva Federal. E aqui está o meu ponto. Cada reparação da crise fica maior do que a anterior. Cada crise é mais perigosa do que a anterior. Você quer ativos que serão imunes a uma crise de liquidez global. Isso pode ser terras, imóveis, ouro, prata, artes. Existem artes, por exemplo, que se estimam em 200 milhões de dólares nos dias atuais. Artes que você poderia ter comprado por 50 mil na década de 1970. Isso é um pouco mais especializado. Mas existem também os recursos naturais, como água, energia, óleo e etc. Se você quiser estar presente em ações, obtém ações de empresas que são baseadas em recursos naturais. Há muitas maneiras de se proteger. Porém, o portfólio de ações regular não é bom. E você sabe que em uma crise, os bancos e os fundos do mercado monetário vão estar em perigo. E nessa situação, a prioridade será eles mesmos. Uma possível crise de liquidez é que o dólar tem sido uma criptomoeda desde pelo menos 1979. Nesse ano, a tesouraria emitiu o papel real. Anteriormente, as pessoas usavam muito cheque, eram quase como selos e cupons que se levava na bolsa. A última vez que eles fizeram isso foi em 1979. Então o dólar se tornou praticamente digital e o tráfego de mensagens é criptografado desde 1980. Mas para além dos termos do impacto no dólar, você precisa ter cuidado acima de tudo com o que você deseja. Isso era exatamente o que eu estava dizendo anteriormente. Em termos de efeitos de segunda e terceira ordem, eu avisei o Pentágono sobre os efeitos de mudança que o dólar poderia causar. Sabia de tudo, pois trabalhava com as sanções econômicas. Estive envolvido nisso, do ponto de vista da comunidade. Eu ajudava as inteligências e também aconselhava o governo. Acompanhei as crises anteriores de perto, por isso sei do que estou falando quando afirmo que a maior crise está por vir. O dinheiro pode ser poderoso, mas se você o usa muito e muito amplamente, ele perde todo o impacto mundial. Observamos o dólar usado tanto que seu valor já não é mais o mesmo de anos atrás. Nunca passamos por uma crise que congelou o Banco Central antes. Nunca expulsamos um país inteiro de Swift com a exceção do Irã. Tudo isso é um caso muito mais isolado em comparação com a crise que se iniciou na Rússia. O que te aconselho é que quando chega a crise, em vez de ficar sentado chorando dizendo que a crise te pegou, você pode tentar novas formas de pagamento, novos empréstimos, novas opções. Veja os sauditas. Estão dizendo a mesma coisa sobre a crise que está por vir. Porém, muitos estão confortáveis, pois possuem inúmeras casas, palácios, iates e jatos particulares. Nós lançamos todos os tipos de sanções à Rússia, então a Rússia disse, tudo bem, vamos parar de exportar nossas exportações. As exportações russas são medalhas estratégicas. Eles possuem produtos químicos e outros elementos que todo mundo precisa para insumos e seus processos de fabricação. E eles proibiram as exportações de níquel. Muitos países possuem carros à base de energia gerada pelo níquel. Sem a exportação, muitos acabaram sem opções para suprir essa necessidade. Então as primeiras sanções dos Estados Unidos na Rússia e na Itália foram proibindo as exportações de níquel. Com isso, o preço do níquel foi parar nas alturas e subiu por um fator de 4 ou 5%. O que não é realmente surpreendente foi que a London Metal Exchange caiu e eles tiveram que fechar. Mas quem mais perdeu com tudo isso foi um bilionário chinês que possuía a maior das maiores operações de mineração de níquel do mundo. Ele perdeu 5 ou 6 bilhões de dólares. Então, tinha Estados Unidos e Rússia lutando na guerra econômica. E o perdedor foi atingido na China. Uma pessoa que sequer estava no radar das duas potências que estavam em conflito. Este é apenas um bom exemplo que o dano aparece quando você não espera. A Rússia tinha cerca de 600 toneladas de ouro e hoje 2.300 toneladas. A China tinha cerca de 600 toneladas de ouro e hoje eles têm cerca de 2.000 toneladas. Isso é apenas um pouco menos do que sabemos e podem ter vários milhares de toneladas fora dos livros de administração estatal de câmbio que não conhecemos. A China fez exatamente o que queríamos que o Pentágono fizesse em 2009. O que aumentou suas reservas de metais por um fator de 4% a mais. O yang chinês vai ser a moeda global da reserva. E já te explico o porquê. Temos muitas razões para crer nisso. Quando você fala sobre a moeda de reserva, você tem que entender o que significa. Não é como se o banco do povo da China tivesse um monte de notas de 100 dólares em paletes empilhadas no porão. Quando as pessoas dizem moeda de reserva, o que elas realmente querem dizer é a moeda dos títulos que eles investem. Em outras palavras, seus ativos, denominados em dólar, são, na verdade, forma de títulos ou notas do tesouro. É isso que a China realmente tem em seus livros. Não são os dólares em si. Então, se você quiser sugerir ou hipotetizar que o yuan chinês substituirá os dólares da reserva global, onde está o mercado de títulos de yuan, você estará sugerindo algo com muitas chances de acontecer.